Boa noite Paulinho, boa noite Douglas, um prazer novamente estar aqui no Jornal da Band, cumprimentar a todos os ouvintes e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar podendo bater esse papo, trazer um pouco do nosso trabalho, do nosso mandato aí pra vocês. Mas vereador, claro que o assunto hoje aqui, o principal, manifestação que aconteceu ontem em São Paulo, os números 750 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de pessoas que estiveram ontem na Avenida Paulista num ato pró-ex-presidente Bolsonaro, Bolsonaro discursou, vários outros políticos deputados também discursaram, foi um ato pacífico, não vi nenhum cartaz, pelo menos nas imagens que eu vi, cartaz com críticas a quem quer que seja, mas houve o discurso lá do ex-presidente. Você esteve lá ontem, sentiu a manifestação, caminhou ali pela Avenida Paulista, enfim, um resumo daquilo que você observou, daquilo que você presenciou ontem em São Paulo. Olha, na verdade, o maior sentimento, acho que, de tudo dessa manifestação é o sentimento de patriotismo. Todo mundo falava assim, nossa, que saudade que eu estava de vestir o verde e amarelo e vim pra rua. Eu acho que esse é um dos principais pontos. O segundo foi um discurso bem tranquilo do presidente, que se preocupou muito em falar de seus feitos, mostrar que em nenhum momento ele infringiu, qualquer que sejam as linhas da Constituição. Isso ficou muito claro durante o seu discurso. Se tinha uns 185 mil, como eu juro que às vezes eu tento entender como é que as pessoas têm coragem de falar isso, porque o que eu fiz uma análise básica por imagens, além da gente percorrer toda a Avenida Paulista, tinham mais de 10 quarteirões tomados por seres humanos ali de verde e amarelo. Fora a Avenida Paulista, os cruzamentos da Avenida Paulista, todas as paralelas ali, todas lotadas, lotadas, lotadas. Então, assim, com certeza, na minha humilde opinião, não sou nenhum técnico pra fazer isso, mas mais de um milhão de pessoas, a gente pôde observar que foi a maior manifestação, acho que até hoje no Brasil, estava muito bonita, um clima muito agradável, de muito companheirismo entre as pessoas. Você não tem registro de nenhum furto, de qualquer que seja, qualquer dano a próprios públicos ou privados. Pelo contrário, uma harmonia muito grande. Inclusive, eu até cheguei a ver um vídeo de um infiltrado que estava lá tentando causar baderna. Foi retirado pelos patriotas com muita tranquilidade, sem agressão, sem nada, que é o jeito que a direita se manifesta. Por isso que é muito discutido o que aconteceu no 8 de janeiro. E aí, claro, cada um tem a sua opinião, não estou falando que estou aqui passando pano para quem invadiu o Congresso, que isso não se faz mesmo. Isso é um ato completamente errado. Mas nem todas as pessoas que estavam participando lá, que sofreram penas gravíssimas, estiveram participando desse ato, vamos dizer assim, entre aspas, terroristas. Então, sobre a Paulista, muito bacana. Foi dividir mais uma vez o palco com o presidente, com os deputados. Veio gente do Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conversar com vários amigos que são de outros estados. Carmelo Neto estava lá, uma grande liderança no Ceará, deputado estadual. Teve o André Fernandes, que é um mega deputado também do Ceará. O Nicolas Ferreira, de Minas. Então, assim, a Júlia Zanata, do Sul. Então, vários e vários deputados, senadores, governadores. E com os governadores é mais difícil o acesso. Tinha muita gente, muita segurança, né? Porque veio o Caiado, veio o Zema. O Jorginho. O Jorginho. Então, cada um traz a sua segurança. Então, realmente tinha muita gente, mas muito bem organizado. No quesito de pulseiras, pré-entradas. Então, assim, claro que tem aquela baderna que é normal, né? Todo mundo quer entrar, é o conhecido de alguém. Mas, assim, nada que fuja do esperado. Mas parabenizar todos os organizadores. Parabenizar, mais uma vez, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Que liderança, né? Acho que o segundo colocado leva essa quantidade. A nossa pergunta é como que o primeiro colocado da eleição não consegue levar essa quantidade de pessoas para as ruas. Eu acho que esse é o tema que a gente tem que discutir bastante agora. Olha, e o presidente Jair Bolsonaro, discursou ontem. Para quem não acompanhou, a gente vai reproduzir agora, né? Porque a Polícia Federal irá incluir o discurso feito ontem pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista ao inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado. Durante o discurso, que durou cerca de 20 minutos, o ex-presidente negou as acusações e também defendeu anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Além de Bolsonaro, também discursaram a ex-primeira-dama Michelle, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além do pastor Silas Malafaia, entre vários outros apoiadores do presidente. Por que me continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe, usando a Constituição, tem um passando a paciência. Golpe, usando a Constituição. Deixo claro que Estado de Sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Está aí um trecho daquilo que foi dito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ontem durante o seu discurso na manifestação. Agora, Vinícius, você é político, você é um vereador, tem esse contato com outros parlamentares, como você mesmo disse em instantes, conversou com outros parlamentares. Mas existe uma atmosfera, neste momento, com todas essas investigações, que o presidente Jair Bolsonaro, neste momento, ele corre um certo risco de ser preso. Ah, isso com certeza, né? Se você parar para analisar, que desde que o Bolsonaro deixou a cadeira de presidente, as narrativas e investigações cada hora por um motivo, ou seja, porque ele importunou uma baleia, né? Até essa tentativa que falam de golpe, aí depois é sobre joias, depois é declaração do Cid Moreira, aquele vídeo que não disse nada naquele vídeo, é incrível. Essa habilidade que eles têm de ter acesso a esses vídeos, e esses vídeos vazarem, né? Todas essas investigações sigilosas que vazam. E aí você analisa o vídeo, não tem nada. Não tem absolutamente nada. E como disse o próprio presidente, que golpe é esse que você está seguindo a Constituição? Assim, toda hora você vê da própria mídia, criando essa narrativa, e discursando, falando que a gente precisa fazer com que as pessoas se acostumem com a ideia do Bolsonaro ser preso. Ou seja, todo um enredo que está sendo montado para a prisão do nosso presidente. É claro que a gente tem que trabalhar com fatos, e isso pode ocorrer, mas vão ter trabalho, porque a população com certeza não vai aceitar isso. E eu acredito que nós somos a maioria. E aí a gente entrega nas mãos de Deus, né? Porque daí a gente não sabe o que um país com tamanha justiça nesse sentido pode acontecer. Mas é claro que poder ser preso ele pode a qualquer momento. Agora, vereador Paulo Roberto Júnior, eu acompanhei toda a repercussão da manifestação, e o que me chamou mais a atenção é que até o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro foi um discurso até certo ponto um pouco mais brando, como o senhor falou já no início. Mas quem realmente bateu, e não citou algumas situações, não citou nomes, mas bateu bastante, foi o pastor Silas Malafaia. e disse, se vier pra cima, vem pra cima. Quer dizer, ele foi bem contundente em cada momento do discurso dele, né? É, inclusive, foi claro... Já diferente, por exemplo, do governador Tarcísio, que foi bem tranquilo, um discurso muito tranquilo. Eu acho que das autoridades ali presentes, que discursaram, começou com o deputado Gustavo Geyer, depois Nicolas Ferreira, aí Tarcísio, o Silas, e fechou com o Jair Bolsonaro. De todos esses, claro que o mais esperado ali do presidente era o Silas, né? O organizador, que ao longo da semana falou que ia dizer muita coisa, e realmente disse, fez comparações muito importantes, de atos muito semelhantes, e que não tiveram as mesmas punições, comparado ao 8 de janeiro. E tudo isso tem servido como experiência. O Silas foi muito enfático, inclusive hoje, a própria Polícia Federal já declarou que pode incluir ele no suposto golpe. E todo mundo que tenta bater de frente com o sistema acaba acontecendo isso. O sistema é muito grande, ele é muito forte, mas acredito que o Silas sabe muita coisa, né? Ninguém chama essa responsabilidade se não tem um contra-ataque, né? Então, vamos deixar nas mãos de Deus, ver aquilo que o Silas tem preparado, não só isso, a defesa do ex-presidente, Bolsonaro é muito inteligente nesse quesito, ele é muito estrategista, e eu tenho certeza que eles estão preparados para, se caso, né, alguma coisa de pior possa acontecer. Agora, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, esteve ontem na manifestação? Só para corrigir o que a minha assessoria falou, eu falei Cid Moreira, mas é Mauro Cid, então, peço desculpas, eu acho que foi na linha de raciocínio, mas é Mauro Cid. Desculpa, Paulinho, não entendi a sua... Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, esteve na manifestação ontem? Então, foi até um ponto importante, porque teve um discurso do Valdemar, mas eu não cheguei a vê-lo. Foi muito rápido. É, eu não sei se ele só chegou, subiu e... falou e foi embora, assim, realmente era muita gente, era tudo muito conturbado, eu só lembro que teve um discurso dele, todo mundo parou, mas eu não consegui enxergar ele, mesmo ali próximo, estando ali do lado do trio, a gente estava na parte de baixo, uma área reservada, conversando com várias outras autoridades, pessoas, né, que... influencers ali de direita, tudo mais, e aí ele discursou, mas eu não consegui encontrá-lo. Então, não sei se foi um áudio gravado, se ele estava de corpear uma presente, mas teve um discurso... Porque eu não vi nenhuma imagem dele. Então, eu também não vi. É, foi o discurso do Valdemar, foi muito rápido, realmente foi muito rápido. E eu peguei o finalzinho só, então não posso falar do contexto... Mas ele estava lá. Mas estava lá. Menos mal. Falar, alguém falou. Se foi um áudio que ele gravou, qualquer outra coisa, eu sei que eu escutei... que o Valdemar gostará. No bastidor, a impressão que passa, pelo menos para nós, enfim, você é mais... É mais por dentro aí, desse bastidor, dentro do partido, enfim, a impressão que dá é que o Valdemar, em determinados momentos, parece que está querendo soltar a mão do ex-presidente? Ou você não vê dessa forma? Não, muito pelo contrário. O Valdemar se mostrou ali sempre parceiro das atitudes do presidente Bolsonaro, inclusive, ele que... O próprio PL, né, faz a contestação na época dos votos, quando se encerra, se não me engano, o primeiro ou o segundo turno. Isso lá atrás, Já passou um tempo, agora estou falando nesse momento, né? Mas não, eles estão impedidos de se comunicarem, né? Começa por aí. Então, o STF proibiu que o presidente Jair Bolsonaro tenha acesso a qualquer investigado. Mas não vejo isso. Pelo contrário, o Valdemar sempre procura ressaltar isso nas redes sociais, que ele está junto com o presidente Bolsonaro, inclusive, que quem vai escolher, se o Bolsonaro não puder concorrer em 2026, quem vai escolher o candidato é o presidente. Isso ele sempre deixa muito claro em todas as entrevistas, falas, publicações. Então, eu acho que isso é mais uma intriga da mídia, em querer gerar uma conturbação, visto que é um ano de eleição, é um ano onde o PL pode crescer muito, fazer muitos vereadores, muitos prefeitos, e isso é, de alguma forma, tentar atrapalhar, como eu acho que ainda vão atrapalhar muito mais. Dezoito horas e trinta e quatro minutos, o ouvinte vai interagindo conosco. Aqui no Jornal da Band hoje, participação do vereador Vinícius Zayt, conosco ao vivo, e o ouvinte interage através do nosso WhatsApp 981620072. Exatamente, também, lá na nossa página no YouTube, viu, Paulo Roberto Júnior, Elias Porfírio, boa noite, equipe Band, boa noite a todos, boa noite, vereador, Drica Pellini, também Eduardo Miyamoto, Tânia Regina, a Drica Pellini está falando o seguinte, melhor vereador de Sorocaba, no aguardo dessa entrevista, obrigado aí pela sua audiência, Tânia Regina, a manifestação foi maravilhosa, tem um vídeo rodando de um rapaz que manda cem reais para comprar cerveja, ele estava longe do vendedor, e o vendedor não tinha troco, o dinheiro voltou para o rapaz. Rosa Padrim, boa noite, vereador Aite, enfim, muita gente, Eduardo, Antônio Eduardo Campos, muita gente participando aqui também no nosso canal, lá no YouTube. Agora, vereador, há toda essa situação, vocês comentaram há pouco aí sobre o Valdemar da Costa Neto, e não pegou tão bem assim, por exemplo, quando o novo ministro da Justiça, ele foi empossado, houve toda aquela parte de aplausos, e semana passada, o presidente do PL cortou salários de dois integrantes do PL. Quer dizer, isso não pegou muito bem, pelo menos, a gente vai, começa a entender um pouquinho esse jogo, e aí eu entro nessa questão que o Paulo citou agora há pouco, parece que dá sinais de que quer soltar um pouquinho a mão, quer deixar um pouquinho, navegar um pouquinho sozinho. Não sei se essa impressão vocês têm tido também. Não, não vejo dessa forma, acho que assim, é um ano de eleitoral, como eu disse, o PL tem a oportunidade de eleger muita gente. Menos em Sorocaba, agora, né? É, em Sorocaba está conturbada a situação, infelizmente, não acho, não fico feliz com isso, porque, é, todos aqueles são fiéis ao presidente, que estiveram com o presidente, eu, por exemplo, eu estou ao lado do Bolsonaro desde 2016, não fico satisfeito com a situação que está aqui na cidade de Sorocaba, infelizmente, mas, como eu não tenho o poder de interferir nessa situação, a gente, infelizmente, tenta buscar um outro canto, né, para se alocar. mas, o sistema, inclusive, até com próprias declarações, né, já teve até pedido, é, de deputados de esquerda, se eu não me engano, pedindo para que seja cancelado o PL nas eleições, né, e aí, depois o PL corre o risco de ter seu fundo eleitoral cortado, então, todos esses mecanismos servem para, de alguma forma, colocar medo, porque, por exemplo, o Paulo e Douglas, você é um candidato a prefeito pelo PL, vamos imaginar, tá, uma suposição, por favor, pessoal, que o prefeito de Suracabu Manga, ele vai ser candidato, ele é do PL, ele vai ser candidato a prefeito, como é que o prefeito vai ter uma segurança de sair, sendo que a gente sabe qual é o investimento numa campanha de prefeito, se ele não tem um fundo eleitoral, se o partido não vai enviar verba para ele, então, assim, tudo isso faz com que afaste bons candidatos do PL, porque não vão ter recursos para fazer a campanha, ninguém tem recurso próprio suficiente, a não ser um cara muito milionário, bilionário, de fazer a sua própria campanha a prefeito, gastando o seu próprio dinheiro. Esse risco corre? Corre, corre, é muito grande esse risco, o risco do PL ficar sem fundo partidário é muito grande. Então, muitos candidatos, ou já vereadores, deputados e tal, podem nessa janela agora mudar de partido? Pode, em função disso. Com certeza, é isso que eu estou falando, essas notícias que a mídia tem vinculado em relação a isso, essa perseguição ao presidente, ao Valdemar, gerando essa conturbação, é de alguma forma um jogo político que a oposição está fazendo justamente para afastar os candidatos do PL, porque como que você vai para um partido que está totalmente conturbado nesse sentido? Você afasta os eleitores, quem não conhece, dentro mesmo da política, tudo mais, fica com medo, a gente percebe isso quando a gente conversa com os candidatos aqui de Sorocaba, eles têm receio hoje de ir para o PL, não só pelo que aconteceu, mas por essa situação que está gerando, porque é tudo na hora na mídia, ah, o PL pode ter a chapa caçada, ah, o PL pode ficar sem fundo partidário, e tudo isso pode acabar prejudicando. Imagina se você tem uma chapa do PL caçada no Brasil? Você está falando de milhares de candidatos conservadores que vão, que podem perder seus cargos, que já podem estar eleitos, ou que vão deixar de ganhar e poderiam ocupar espaços importantes, porque, não se enganem, o espaço mais importante além da presidência da república, são as câmaras municipais e prefeituras, são essas pessoas que têm maior contato com o povo, e que na hora que é uma eleição para deputado, uma eleição para governador, senador, presidente, vem pedir apoio para essas pessoas de base, porque sabem o contato mais próximo que tem com a população. Esses espaços são necessários ser ocupados por nós de direita, por nós conservadores, e principalmente apoiadores do presidente Bolsonaro. O que agora tem acontecido é essa forma de afastar essas pessoas para que elas não ocupem esse espaço causando medo. E aí você vai buscar uma outra solução. Qual é a outra solução? Buscar um outro partido. enquanto essa conturbação está acontecendo, você não sabe o que pode acontecer, porque uma coisa é fazer no início de uma eleição para deputado federal, senador, está mexendo com algo muito maior. Outra coisa é prefeitos e vereadores, por mais da sua importância que isso acontece no Brasil inteiro, nós sabemos que o peso é outro. Agora, que isso afasta, isso prejudica, prejudica muito. E mais uma vez, todas essas notícias que têm sido vinculadas, que o Valdemar vai largar o Bolsonaro, o Bolsonaro vai largar não sei o quê. Gente, eu só acredito quando sai da boca do presidente. Quando o presidente falar, eu acredito. Porque assim, é tanta notícia que falam em torno dele, que ele faz o que ele deixa de fazer, que para quem já está do lado dele há tanto tempo, já sabe como ele funciona e o que é a realidade e o que não é. Então assim, eu só acredito quando sai da boca do presidente ou de alguém de muita confiança dele, por exemplo, um Fábio Van Ratter, que é do lado dele, que é advogado, um Eduardo Bolsonaro, um Carlos, um Flávio Bolsonaro, que são os filhos. São pessoas que estão ali vivenciando aquele momento difícil. Fora isso, não acreditem, a mídia lançou 185 mil pessoas na Avenida Paulista, então é uma palhaçada. Nem tudo dá para se acreditar e graças a Deus que hoje a gente tem a internet e bons veículos de comunicação com isso que trazem a verdade. Agora, Vinícius, para a gente finalizar, trazendo um pouco para a realidade local, as eleições municipais, já começou, começou já no ano passado, porque a gente tem visto principalmente nas redes sociais, já uma guerra com relação às eleições municipais. Sua situação primeiro, você continua no PRTB, deve deixar o partido, já definiu, vai migrar para qual partido? Então, é uma situação, eu vou realmente deixar o PRTB, é uma situação que eu já tenho firmado comigo, com a minha equipe, já faz um bom tempo, a gente estava buscando escutar outros partidos, na época antes. Você chegou a ventilar o PL antes disso? Cheguei, cheguei e tentei o PL, tenho um bom relacionamento tanto com o Gerson Campos, com o Carlos César, quanto com o De Ritchie, que marquei reuniões e avalizaram a minha candidatura pelo PL, e entenderam a força que o PL poderia ter, nessa união, nessa junção, até porque ali estariam os verdadeiros e fiéis apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, existiu e já ficou muito claro, acho que para a maioria das pessoas, um deputado que não quis a minha presença, que é o deputado estadual Danilo Ballas, eu respeito a atitude dele, apesar de não concordar, não fazer esse tipo de política que ele procura fazer, e aí eu recebi também que eu já tinha boas conversas. Ou seja, aqui em Sorocaba, num determinado momento, você teve as portas fechadas então no PL. Sim, pelo deputado estadual Danilo Ballas, ele foi o único que se opôs, tirando o presidente Claudio na época, tinha avalizado, os candidatos da chapa que estavam sendo montados tinham adorado isso, o próprio Jefferson Campos, Carlos César, que a gente tinha conversado, avalizaram o secretário de Estado de RIT, conversei com ele sem problema nenhum, então eu sempre busco fazer essa boa política, infelizmente, teve gente que achou que eu não iria agregar, ou que por medo das minhas votações, não sei, preferiu com que eu não fosse ao PL. E aí, hoje, como eu já tinha também conversas, eu não assinei ainda, mas eu tenho um relacionamento muito avançado com republicanos, é o partido do nosso governador, é o partido do nosso prefeito, eu tenho um bom relacionamento com o prefeito Rodrigo Manga, e ele deixou de portas abertas os republicanos. Então, aqui tudo se indica, eu não posso só dar a certeza porque eu não assinei papel nenhum, mas aqui tudo se indica que na próxima eleição eu estarei concorrendo pelos republicanos. Tá certo, tá aí a notícia, 18 horas e 43 minutos, vereador Vinícius Aite conosco hoje aqui no Jornal da Banja. Vereador, obrigado pela sua participação, obrigado pela presença, tem mais algum? Uma. A Adriane, final do telefone 07, diz assim, boa noite, senhor Vinícius, bem imparcial, né? Avisa a ele que o senhor Bolsonaro não é mais presidente, mas sim ex-presidente. Obviamente, espaço democrático aqui do Jornal da Banja. Então, Vinícius Aite, obviamente, ele é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e a gente vai ouvir também e sempre trazer aqui a opinião contrária. Como é o nome dessa pessoa? Ariane. Adriane. Adriane, com todo respeito, creio que você não deve ter a mesma linha de pensamento que eu, mas avisar você que também que o seu presidente ele é ex-presidiário. Então, se for a briga por causa disso, discussão por causa disso, eu prefiro ficar com o meu ex-presidente que é honesto do que com o seu aí que é ex-presidiário. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos que nos acompanharam. Sempre um prazer imenso estar aqui no Jornal da Band. Espero retornar em breve para a gente ter mais longas discussões e trazer um pouco do nosso trabalho. Obrigado.